Música Mais um vídeo do canal sobre vincelidos no piroquora Eu sou o Ivens e hoje vou mostrar um pouquinho Esse processo já começado dessa bainha do canivete Bom, esse é um canivete simo que eu já comprei Já tem um vídeo no canal dele E eu resolvi fazer uma bainha pra ele Eu utilizei aquela técnica de umedecer o couro E pressionar ele na morsa Ele é de giro nesse formato Agora eu estou marcando o desenho da bainha Ele vai assim E aqui eu vou cortar ele Depois eu mostro o processo de costura Bom pessoal, esse agora eu já furei aqui Ele está pregado numa madeira Pra poder facilitar o corte E agora eu vou colocar essa parte aqui atrás O canivete vai assim O desenho dele Deixei essa pequena abertura aqui Pra poder, quando eu estiver no cinto, poder tirar Esse é o processo terminado Já está com os furos feitos aqui Eu fiz uma costura dupla aqui E agora é só costurar E aqui na morsa Eu deixei desse jeito propositalmente Pra mostrar pra vocês A bainha Bom, aqui eu coloquei Alguns pedaços de espuma Aqui dá pra ver os dois testes que eu fiz Bom, essa é a bainha que eu estou terminando Pro meu Meu canivete da Silmo Bom, ele originalmente já vem com o clipe Dá pra ver o clipe dele Eu não vou tirar aqui pra não perder as medidas Mas ele originalmente já vem com o clipe Só que o clipe dele E o clipe dele E o erro meu também Eu não consegui perceber Que ele vem com um definitinho aqui na ponta Que a ponta não vem arredondada desse jeito Dá pra perceber aqui Então eu tive que desmontar o clipe Pra não dar a ponta E fazer uma bainha mais certinha pra ele A bainha é nesse mesmo couro preto Só que na couro marrom E eu vou deixar ele virando a noite Pra poder conseguir o couro secar certinho Essa bainha também vai na minha cintura É uma bainha mais... Com desenho mais clássico, mais simples Só que ela vai ter uma extrema função Que vai ter a praticidade dele Então ele é um canivete bem mais fino Se você for comparar com essa bainha aqui É muito mais grossa em relação a essa aqui Então praticamente Essa bainha vai ficar imperceptível na cintura Bom galera, esse foi mais um vídeo Se inscrevam no canal Curtam nossa página no Facebook Deixem embaixo seu comentário Façam uma crítica Uma crítica construtiva Uma ideia pro vídeo futuro E estejam preparados